Música Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia A casa de Israel agora o diga Eterna é a sua misericórdia A casa de Arão agora o diga Eterna é a sua misericórdia Os que temem o Senhor agora o diga Eterna é a sua misericórdia Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia E empurraram-me tentando derrubar-me Mas veio o Senhor em meu socorro O Senhor é minha força e o meu canto E tornou-se para mim o Salvador Clamores de alegria e de vitória E soem pelas tendas dos fiéis Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora pedra angular Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilhas Ele fez a nossos olhos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Eterna é a sua misericórdia